Vieram das províncias espanholas de León, de Zamora e de Salamanca. Cerca de 3 mil agricultores concentraram-se esta terça-feira no centro da cidade de León para se manifestar contra o envio de água para Portugal através do rio Douro. Afetados pela seca, denunciam o Acordo de Albufeira, que data de novembro de 1998. Prevê o envio para Portugal de cerca de 870 hectómetros cúbicos de água armazenada nas albufeiras espanholas da Bacia do Douro para produção hidroelétrica. Destes, 650 provém das albufeiras de Almendra e Ricobaio. Exigimos que se fechem as comportas e que se deixe para a próxima campanha a água que os nossos irrigadores economizaram à custa de grandes sacrifícios e fazendo com que as suas explorações produzissem menos do que se tivessem usado toda a água. Queremos trabalhar e querem se livrar de nós, mas não podemos permitir isso. Queremos lutar para ter o nosso futuro no meio rural e conseguimos isso graças a novos regadios. Outros agricultores falam em espoliação sem diálogo.